A CIDADE NO BRASIL Não sei porque pareciam feliz com a minha partida Recuerdo que eu fiquei a chorrer Prometiste que te chamaria e eu te lembraria Eu me apaixonai com a sua risa Eu me apaixonai com a minha casa, eu me apaixonai com a minha filha Eu me apaixonai com a minha filha tão bonita Eu me apaixonai com a minha filha, eu me apaixonai com a minha filha Eu me apaixonai com a minha filha, eu me apaixonai com a minha filha Eu me apaixonai com a minha filha, eu pecei que anta na 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 E aí, me quis guardar com o teu cuero Aqui te has sido, péselo Eu sou o paiasso, meu marmelo O paiasso riei E tu amor A mulher linda de carregueiro E de todos os arregladores A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.